Cotação de preços dos principais produtos do agro Informação é sinônimo de poder, conforme afirmava o filósofo Francis Bacon Seguimos com a missão de trazer informações atualizadas dos principais preços do agro Mas antes disso, deixa aquele like, pois não te custa nada e ajuda demais o nosso humilde trabalho Estou trazendo aqui um caminhão carregado de dados valiosos para o seu dia Vamos nessa! A saca do café arábico está sendo cotada a R$ 1.340 nas praças paulistas E o café conilão está cotado a R$ 680 a saca A média de preços do litro de leite está custando R$ 2,99 no sul de Minas Gerais Enquanto no Rio de Janeiro, a média de preço pago aos produtores foi a R$ 2,67 Os frangos congelados estão no preço de R$ 7,85 por quilo na praça paulista E os frangos vivos seguem sendo negociados a R$ 6,00 A frase do dia é Não se preocupe em entender Viver ultrapassa qualquer entendimento Clarice Lispector Seguimos com as cotações O preço da vaca gordo está sendo cotado a R$ 279,50 por arroba em São Paulo E em Goiás está custando R$ 280,50 A semana de cotações do boi gordo foi aquecida Custando R$ 312,50 nas praças paulistas E em Santa Catarina fechou o arroba em R$ 317,00 Ponte Cadão Rural Vamos ver agora como ficou a cotação de preços dos bezerros machos com média de 100 kg Segundo a Scott Consultoria, o valor médio do quilo em São Paulo está custando R$ 28,80 E no estado do Mato Grosso subiu para R$ 29,80 Preços com desconto da carcaça E nas granjas, os preços dos suínos seguem estáveis Os animais vivos estão sendo negociados por R$ 7,10 E a carcaça está saindo por R$ 9,60 Agora veremos os preços de grãos para hoje O milho caiu e está cotado por R$ 90,00 a saca em Erestim, no Rio Grande do Sul E a soja em grãos está sendo negociada por R$ 191,00 a saca Enquanto o farelo de soja está sendo negociado por R$ 2.610,00 a tonelada Agora vamos ver os preços do feijão O tipo carioca está custando R$ 345,00 a saca Enquanto o feijão preto se manteve a R$ 285,00 em Goiás E aí, essas foram as principais cotações do agro para hoje De qual estado você está assistindo esse vídeo aí? Deixe aqui nos comentários Confira também na descrição o link para mais informações direto da fonte Canal Live da Roça Se gostou, deixe um like Muito obrigado! Valeu!